Assunto encerrado? Ainda não. A Câmara Municipal de São João Del Rey tentou disfarçar e até tirou de pauta um projeto que previu o aumento dos subsídios dos vereadores. Mas a ação foi por tempo limitado. Na reunião extraordinária desta segunda-feira, véspera de Natal, a situação mudou e o documento voltou a circular. Um projeto que fixa o valor do subsídio dos vereadores pela legislatura 2013 e 2016. Esse projeto segue para as comissões e entre si na quarta-feira do parecer jurídico e do parecer da comissão para que a gente possa colocar em votação. Mas não é só isso. Se antes a ideia era dobrar os vencimentos de R$ 2.500, chegando a R$ 5.000, agora a sugestão é acrescentar ainda mais e subir salários para R$ 5.200. A justificativa? Na verdade, os vereadores fizeram uma pesquisa em relação a uma recomposição de perdas salariais, colocando desde R$ 2.000 para cá a correção pela inflação. E colocaram nesse novo projeto fixando o subsídio dos vereadores sobre essa questão de perdas salariais no caso. O projeto que prevê aumentos no próprio legislativo foi apenas lido na segunda-feira, mas já entra em pauta em reunião extraordinária nesta quarta-feira, às 9 da manhã.